E entre os diversos espaços de debate aqui no FISL, um deles é o espaço Paulo Freire, que é dedicado para discutir educação, tecnologia e informação. Gustavo, você estava falando sobre a migração para o software livre em escolas. Como fazer esse trabalho? Que estratégias usar para que professores e alunos comecem a usar o software livre nas escolas? A primeira coisa interessante que eu tenho para dizer é que a ideia e a decisão de fazer isso partiu de estar participando aqui do FISL. Então, isso é uma coisa importante. Uma iniciativa como o FISL faz diferença. Isso é um exemplo. Eu estava há quatro anos atrás sentado lá de cá e agora estou do lado de lá. Primeira parte, acho que a gente criar uma equipe dentro das escolas. Uma, duas ou três pessoas, pelo menos, que estudem mais, que vão atrás, que escolham as decisões. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é começar a conversar com a equipe da escola também, explicar que software livre não é só software gratuito. Na verdade, existe uma filosofia cooperativa, uma ideia importante de valores na utilização de software livre. Isso também vai criando um ambiente mais propício para que a coisa aconteça. O outro aspecto também é não ser impositivo, é a gente deixar as pessoas experimentarem um pouco. Instalarem, por exemplo, opções que são multiplataformas, que eles podem instalar no sistema operacional antigo na sua casa. Antes de fazer a migração para o software livre, já migrar os aplicativos, alguns, para que eles possam ir usando. Então, fazer uma transição mais gradual. Então, acho que seria principalmente isso. Tá certo. Muito obrigada. Tá joia. Obrigada também. Nelly Monbelli, na cobertura do Fisli 13. E se fossem gases? Tchau, tchau. Tranquilo, para saber se fossem gasa do Fisli 13. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.